Vamos lá, são 11 horas e 41 minutos e já de volta no intervalo a gente chama você aqui no nosso agora premiado de hoje que está oferecendo aqui ó, peixaria do Almirantes, são pratos deliciosos lá na peixaria do Almirantes com peixes regionais, né? Você gosta de caldeirada? Gosta de peixe assado? Escabeche, né? Oh, escabeche bacana, né? Ó, quero lembrar que lá em Maués, tomei um escabeche lá da Dona Maria, ela faz ali, ela vende peixes também assados, todo tipo de pratos com peixe, bem na pracinha, bem em frente à igreja, a igrejinha, eu não lembro do nome, acho que é São Pedro se não me engano, da pracinha, pois é, a Dona Maria faz um peixe maravilhoso, o escabeche que eu provei lá da Dona Maria, quase que eu fico morando lá na cidade, lá em Maués. Ó, grande beijo a todos de Maués aí, a terra do Guaraná, né? A terra do Guaraná onde as pessoas envelhecem, as pessoas vivem lá até 100 e poucos anos, só por causa da vitamina do Guaraná. Então você participa aqui do nosso agora premiado de hoje pelo telefone 991537959 e hoje você não vai dizer alô, você vai falar peixaria do Almirantes. Ó pessoal, a gente abre espaço aqui porque hoje também é dia de esporte, a gente vai ficar ligado aqui no resultado do Barezão, porque tem muita gente que curte o futebol amazonense. É isso aí, Walter, hoje tivemos, na verdade ontem tivemos a rodada, a sétima rodada do Barezão e olha só, tivemos goleada, viu? Beleza. São Raimundo aplicou uma bela goleada em cima do Nacional Borbense em casa, né? Na colina, no seu estádio e daqui a pouquinho você vai ver os detalhes. É isso mesmo, roda a vinheta aí porque o PODE já está no ar. Olá, muito bom dia, neste momento 11 horas e 43 minutos no Alpódio, espaço do esporte aqui no Agora. E a gente fala de esporte, futebol, hoje o programa vai ser somente de futebol, o Barezão aí na sua sétima rodada, chegamos à metade da primeira fase e tivemos um jogo na colina, né? A rodada aconteceu ontem, as três partidas aconteceram ontem, tivemos aí a rodada do Fast jogando com o Rio Negro na Arena da Amazônia. A gente vai conferir agora essa partida. Torcida tímida O público era pequeno na Arena da Amazônia, mas o torcedor, otimista. Rio Negro e Fast, a partida valeu pela sétima rodada do Campeonato Estadual. O Fast queria se manter na ponta da tabela e chegar à liderança. O Rio Negro tentava vencer a fase nada boa para o time. O jogo começou morno, mas logo esquentou. O Fast dominou o primeiro tempo. Tentou com o Robinho, que aproveitou o passe de Cassiano, mas mandou no travessão. O Rio Negro ensaiou reagir, mas as chances de gol passaram bem longe. No segundo tempo, o jogo mudou com a entrada de Ronan. Foi ele, aos nove minutos, soube a aproveitar o passe de Cassiano e abrir o placar de cabeça. O Rio Negro pouco criou e bastaram alguns minutos para Ronan marcar de novo. E daquele jeito, recebeu, avançou, driblou o goleiro e bola na rede. Fast, 2 a 0. E teve mais gol. Andrazinho cobrou falta e fez o terceiro do rolo compressor. 3 a 0. E no fimzinho do jogo, Vitor Valente marcou contra. Poxa vida, hein? 3 a 1. O Galo jogou os minutos finais com um jogador a menos. Perdeu chances, não reagiu e amarga uma fase ruim no campeonato. Já o Fast é líder com 15 pontos. Passou do Nacional. A nossa ideia é procurar se manter sempre entre os primeiros colocados. E a vitória de hoje nos deu uma condição muito boa no campeonato. Estou trabalhando todos os dias para que eu possa ajudar a equipe. Independente se vai ser titular ou não, vou continuar trabalhando para que eu entre e que a gente saia vitorioso dos jogos. Aí, o que a gente está presenciando nesse campeonato, no Baresão, é essa troca, essa disputa pela liderança, hora nacional, outra rodada, o Fast, uma bela partida na Arena da Amazônia. A gente está recebendo hoje aqui dois jogadores do São Raimundo, né? Muito bom dia a vocês. Aqui é o Diego Gaúcha, ali o atacante Marinho. Sejam bem-vindos ao pódio. Tivemos ontem, então, a partida, né? Lá jogamos na colina. Vocês jogaram na colina, casa do São Raimundo, e acabaram aplicando uma goleada no Nacional Borbense, deixando o Nacional Borbense na lanterna e vocês continuando no G4. Diego, vou perguntar de você primeiro aqui. Como é que foi essa partida? Bom dia. Penso que fizemos um bom jogo, né? A gente vinha de três empates aí, que tirando o Nacional era para ser vitória. Então, acho que agora, nesse jogo de ontem, a gente conseguiu fazer os gols e sair com a vitória. Certo. No próximo dia 29, vocês vão encarar o Fast, que atualmente é o líder, né? Como é que está a preparação da equipe para esse jogo contra o Fast? A gente vai trabalhar a semana, vai ver o que o Aberoni tem para passar para nós, para nós fazermos um bom jogo e tentar a vitória, dito qualquer justo. Certo. Marinho, ontem o jogo 6x2, uma bela goleada, você fez um gol, não é isso? Conta um pouquinho como é que foi o teu gol. Ontem, graças a Deus, eu tive a felicidade de estar contribuindo, fazendo o gol. Eu acho que a equipe vinha, já nesses seis jogos de primeiro turno, apresentando um volume de jogo bom. Eu acho que se pegar os números do que foi a partida, as seis partidas do São Raimundo, eu acho que, tirando o jogo do Nacional, o clássico, né? Que clássico é típico, são momentos diferentes. Então, acho que nos outros jogos nós tivemos volume de jogo, só que nós não conseguimos transformar essa superioridade em gols. E ontem, não. Então, a equipe teve volume, teve qualidade, conseguiu reverter tudo isso em gol. Certo. O que a gente está acompanhando nesse campeonato de 2016 é uma competitividade maior, diferente do ano passado, onde o Nacional ficou com a hegemonia sempre acima, sempre em primeiro lugar. O que você atribui a essa situação de estar essa alternância na tabela? Ora o faixa, ora o Nacional, o São Raimundo brigando, o Princesa também. O que você atribui a essa situação na tabela do Barazão desse ano? Para mim, que já tenho uma certa experiência no Campeonato Amazonense, a gente vê um campeonato muito equilibrado esse ano de 2016, onde você não vê uma equipe muito superior à outra. Pelo menos as quatro primeiras equipes que estão ali no G4 realmente são equipes que têm mostrado uma sequência boa de jogos. Então, essa alternância, eu creio que será até a final dessa segunda fase, onde vai definir os quatro semifinalistas. finalistas, mas não descarto também as equipes que estão lá embaixo, até porque tem seis jogos ainda nesse retorno aí, que muita coisa pode mudar pelo equilíbrio que existe entre as equipes. Tá certo, você falou em retorno, como é que está o tufão para esse retorno? Alguma mudança? Entra algum jogador? Como é que está a preparação que o técnico, o professor Alberoni, está promovendo para vocês? Eu creio que a metodologia de trabalho vai continuar sendo a mesma que foi aplicada no primeiro turno, porque eu creio que a nossa equipe fez um grande primeiro turno, tivemos alguns deslizes na estreia contra o Faixa, nós tivemos mais volume, tivemos mais oportunidade, mas não conseguimos converter o gol, acabamos perdendo a partida. Clássico contra o Nacional, quando a gente entrou no vestiário, no intervalo com resultado adverso, conseguimos o empate e tivemos até a oportunidade de ter virado a partida. Eu creio que a forma de trabalhar vai continuar sendo a mesma, só que agora as equipes vão ganhar mais ritmo de jogo, acabou um turno, então eu aumento essa qualidade e esse ritmo de jogo que é normal no futebol. Tá certo, olha, eu queria agradecer a presença de vocês e no sábado desejo boa sorte aí contra o Faixa, dia 29, boa sorte, leve um abraço lá a toda a equipe do São Raimundo, tá certo? Obrigado. Bacana, a gente vai acompanhar agora a tabela, né, a tabela do Amazonense, do Barezão 2016, que o nosso colega Gesiel vai colocar na tela aí, olha só. Faixa e Clube está agora com 15 pontos à frente, seguido pelo Nacional com 13 pontos, Princesa com 10, São Raimundo com 9 pontos, este é o G4. Continuando a tabela, em quinto lugar o Manaus, sexto lugar o Rio Negro com 4 pontos e na lanterna, com apenas um empate, o Nacional Borbense. A gente vai ver agora a rodada, né, a sétima rodada do Barezão, o Gesiel vai colocar de novo na tela pra gente aí a rodada. Olha só, tivemos o jogo à tarde, tá certo? Ontem à tarde, onde o Princesa recebeu em casa o Nacional e acabou ganhando por 2 a 0. Tivemos também essa partida, que nós acabamos de falar, do São Raimundo no mesmo horário do jogo na Arena, então o São Raimundo aplicou a goleira de 6 a 2 no Nacional Borbense. E o Fast, líder do Barezão, 3 a 1, à frente do Rio Negro, que está na penúltima posição. Aí, então, o retrato do Barezão 2016, o POD vai ficando por aqui. Se você quiser contribuir com a sua dica de matéria, contato com a produção, está passando agora aí embaixo o e-mail, o Snapchat pra você acompanhar os bastidores e também o WhatsApp pra você mandar a sua foto, sua imagem e a sua sugestão de pauta. Vou ficando por aqui, volto na próxima segunda com o POD. Até lá! Valeu, Emi Fadu! Segunda-feira tem um encontro aqui, então, com você e os telespectadores aqui do Agora, porque tem POD no ar. E o Barezão tem o líder aí, que é o Fast, né? 11 horas e 52 minutos. Agora, você de casa, fique atento aí, ó. Tem uma dica muito legal. Tá massa, confira aí. Tá com aquele pezinho a mais, aqueles quilos extras que não saem de jeito nenhum? Não tem milagre pra ter um corpo perfeito, não, viu, minha gente? Mas da guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que dá show. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Aí, eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí, uma amiga apresentou pra mim o Lipo Max. Então, eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então, o Lipo Max pra mim foi um achado. Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultado em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático, olha só. Vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipo Max, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas jogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Valeu, Massinha, valeu. Ninguém troca de produto, ninguém troca de canal. E você de casa acompanha aqui, são 11 horas e 53 minutos. Participe com a gente através do nosso WhatsApp aí, 991-537-959. Pra você ver os bastidores do que acontece aqui no Agora, nos intervalos. Você também pode ver através do nosso Facebook, né? O facebook.com.br, programa Agora. Josemar está lá postando todas as informações e os vídeos exclusivos que você só acompanha aqui no programa da comunidade através do Facebook. E a gente chama a atenção de você aqui de Manaus, você dos bairros, porque agora a gente vai falar sobre a denúncia dos moradores lá da comunidade da Sharp. Olha, um fio de energia elétrica se rompeu no local e por pouco ninguém ficou ferido. Mas eu relembro aquela tragédia que aconteceu no momento que acontecia um bingo em que um fio de alta tensão também se rompeu. Então olha só o que aconteceu aí na comunidade da Sharp que trouxe perigo lá para os moradores. A gente acompanha aqui na tela. Era noite e os moradores ainda estavam assustados. O bairro ficou sem energia elétrica por mais de duas horas. A fiação rompeu e por pouco não causou um acidente. Foi tudo muito rápido e a correria foi grande. Os fios caíram exatamente aqui. Atingiram essas duas casas. Por sorte, não tinha ninguém lá dentro. Houve um princípio de incêndio, mas que logo foi controlado. Tiveram que arrombar a casa do vizinho porque o fio ficou aqui. Olha, essa calçada toda foi arrebentada pelo fio. Tudo isso aí. Foi 50 minutos para eles chegarem, o bombeiro chegar e o SAMU chegar. Os moradores temem que um novo acidente aconteça porque para eles o conserto na rede não foi suficiente. E ela pode voltar a romper a qualquer momento. Eles fizeram uma emenda somente com fita isolante, não colocaram espaçador. Eu pedi que trocasse o fio para não ficar essa emenda e simplesmente já disseram que não, que ficou... Pode arrebentar a qualquer momento de novo. Qualquer momento pode arrebentar e que Deus ajude que não tenha ninguém passando no momento, né? A comunidade da Sharp fica na zona leste da capital. É uma dessas áreas onde a rede de energia elétrica não recebe manutenção faz tempo, segundo os moradores. Uma dona de casa chegou a filmar o momento em que o acidente dessa quarta-feira começava. O fogo era pequeno, mas o susto foi muito grande. A preocupação é porque nessa mesma área, 14 pessoas ficaram feridas quando os fios de alta tensão romperam e um casal acabou morrendo. Isso aconteceu em junho deste ano. Naquela ocasião, a concessionária de energia elétrica chegou a dizer que o acidente teria sido causado por um papagaio. Aí toda vez a gente fala que é papagaio, papagaio. E agora o que foi? Papagaio à noite não dá. Não dá. A área é movimentada dia e noite e existem várias casas de madeira nessa região. O que está faltando aí em Manaus Energia? Para você responder essa população aí e fazer uma manutenção séria, uma manutenção que preste aí a Amazonas Energia. O Ivan está me corrigindo aqui porque eu fiquei vendo aqui e eu não estava recordando que era essa mesma rua que aconteceu aquelas vítimas fatais lá, né? Onde aconteceu aquele bingo, porque eu até falei aqui, que aconteceu um bingo lá, que era um bingo beneficente e tal. E aí de repente aconteceu que o fio se soltou e aconteceu as vítimas lá. Olha só, que é Marquinhos Pereira que fez a reportagem e falou pra gente que é um fogo pequeno, mas isso aí é assustador. Porque se você que já presenciou um fio de alta tensão solto com essas faíscas aí, com esse fogo aí, é um barulho horrível. Um barulho de medo mesmo porque ele fica mexendo, né? Ele fica assim, como se tivesse tremendo ali. Então qualquer coisa, qualquer pessoa que passe perto, que toque ali, vai ser vítima, com certeza vai ser risco de morte. Então aí, ó, aí a desculpa aí da empresa é que é pipa, que é papagaio, que as crianças, as pessoas brincam de papagaio e o cerol deixa ali o fio puído, né? Como a gente diz no popular. Mas não é isso. Dá precisão de manutenção mesmo. A gente vê aí a dificuldade que as pessoas têm e nesse momento de calor, eles chamam, as pessoas que trabalham com a Manaus Energia, dizem que eles chamam de efeito macarrão cozido. Sabe o que é esse efeito macarrão cozido? É que quando tem a sobrecarga, no pico da sobrecarga de energia, fica tudo ligado, ventiladores, ar-condicionados, uma série de coisas ligadas. Aí esse fio de alta tensão, eles amolecem e um toca no outro e dá aquele disparo, né? Aí deixa todo mundo no escuro, deixa todo mundo no calor. E eles chamam esse efeito de macarrão cozido, que é como eles apelidam esse, é um termo, que é um termo popular. Então a gente chama a atenção de vocês, dos órgãos competentes que tomam de conta da energia aqui em Manaus, que até quantos mais precisam morrer desses acidentes e as desculpas esfarrapadas vão ser colocadas aí no papagaio, na linha de cerol que corta a energia, que corta os fios. A gente fica aguardando, sabe o quê? Aguardando uma informação, uma informação, uma nota aí da Manaus Energia com relação a esse tipo de casos que está acontecendo aí. que está trazendo, que está matando pessoas, né? Então a gente fica aguardando aí, porque a gente dá voz aí para a comunidade que fez a denúncia e também abre o espaço para que vocês possam entrar em contato com a gente através da assessoria, né? Que devem estar assistindo e também possam responder o porquê que isso está acontecendo. Se realmente, se realmente essa é a desculpa. A gente vai para o horário político, são 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho